Olá, amigos do meu canal no YouTube! Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma divisão. 2.100 dividido por 25. Quanto que dá? Antes da gente continuar, já deixa aquele like para ajudar o nosso canal. Amigos, 2.100 é o dividendo, 25 é o divisor. Professor, devemos conhecer a tabuada do divisor, mas eu não sei de qual a tabuada do 25. Então, vamos estudar essa tabuada. 0 vezes 25 é 0, 1 vezes 25 é 25, 2 vezes 25 é 50 realmente, duas moedinhas de 25 centavos correspondem a 50 centavos. 3 vezes 25 é 75 e 4 vezes 25 é igual a 100. Se eu colocar 25 a mais, eu vou obter 125. 6 vezes 25, colocando mais 25, eu fico com 150. 7 vezes 25, coloca mais 25, você vai obter 175. Colocando mais 25, a gente fica com quanto? A gente fica com 200, professor. E 200 mais 25 dá 225. Prontinho! Vamos começar a divisão. Olhamos para esse 2. Como 2 é menor que 25, não dá. Pegamos mais um algarismo, forma-se 21. Só que 21 é menor do que 25, não dá. Pegamos mais um algarismo, forma-se o número 210. 210 é maior do que 25, então já dá para começar. Qual é o número de 0 a 9, que multiplicado por 25, dá um produto mais próximo de 210, sem passar? Olhe para a tabuada e perceba que esse número é o 8. 9 vezes 25 dá 225, que passa de 210. Então ficamos com 8 mesmo. Escrevemos 8 no quociente. 8 vezes 25 é 200. Escrevemos 200 abaixo do 210 e realizamos uma subtração. 210 tira 200, é claro que fica 10, professor. Até porque 200 mais 10 é 210. Exatamente. Depois de uma subtração, a gente baixa o algarismo que vem em seguida. Professor, é um zero. Exatamente. Ficamos com que número aqui? Forma-se o número 100. Depois de baixar o algarismo, a gente faz a pergunta. Qual é o número de 0 a 9, que multiplicado por 25, dá um produto mais próximo de 100, sem passar? Pode até dar igual. Ah, professor, se pode até dar igual, então o número é o 4. Realmente é mesmo. 4 vezes 25 dá igual a 100. Escrevemos 100 abaixo desse 100 aqui e realizamos uma subtração muito tranquila. Até porque 100 tira 100, não sobra mais nada, isto é, zero. Não temos mais algarismos visíveis para baixar e não sobrou mais nada. Então, acabou. Essa é uma divisão exata. Como assim, professor? Observe o exemplo. 2.100 livros, divididos igualmente para 25 escolas, cada escola receberá 84 livros e não sobra nada. Professor, como é que eu verifico que essa divisão foi realizada corretamente? Como é que eu faço a prova real dessa divisão? É muito fácil. Basta multiplicar o divisor e o quociente, pegar o produto e adicionar ao resto. Só que como o resto é zero, basta multiplicar na prática o divisor e o quociente. Quando eu vou multiplicar aqui, tem que dar 2.100. Vamos ver se a divisão foi realizada com sucesso. Ok, vou multiplicar 25 vezes 84. Se você souber, responda. 5 vezes 4. Professor, 5 vezes 4 é 20. Então, fica zero e vai 2. 5 vezes 8, 40. Com mais 2, 42. Então, a gente deixa o 2 e o 4 do lado. 2 vezes 4 é 8. A gente coloca aqui na coluna do 2. E 2 vezes 8 é 16. Então, a gente escreve o 6 e o 1 do lado. Aí, a gente realiza uma adição. Aqui, ficamos apenas com zero. 2 mais 8 é 10. Fica zero e vai 1. Eu coloco só um tracinho aqui. 1 mais 4 mais 6, quanto que dá? Dá 11, professor. Então, fica 1 e vai 1, que eu coloco só um tracinho assim. 1 mais 1, 2. Nossa, professor, deu mesmo 2.100. Realmente, era para dar 2.100. Porque a nossa divisão foi exata. O resto é zero. Então, basta eu multiplicar o divisor e o quociente. O resultado tem que ser igual ao dividendo quando a divisão é exata. É mesmo. E nós multiplicamos e vimos que deu 2.100. Se você gostou do vídeo, clique em gostei. Se você entendeu tudo direitinho, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!